Música Pelos meus olhos para os altos montes O meu socorro de onde me virá O meu socorro vem do Deus eterno Que fez a terra, fez o céu e o mar Ele te guarda se teu pé vacila Teu guarda nunca, pois quelejará A tua sombra, nem de noite a lua Nem o sol de dia te molestará Todos os mares Ele é quem afasta Pois tua alma Ele guardará Guarda a saída, guarda a tua entrada Sim, desde agora e para sempre Amém O meu socorro de onde me virá O meu socorro de onde me virá